Fala galera, hoje eu to aqui no PK-XD para mostrar a nova atualização do PK-XD Mas antes vamos ver quais são os visitantes Vamos lá, lá na nova atualização, eu to aqui com a minha gatinha, Melcat Pra quem não sabe, essa nova atualização que acabou de chegar, é bem legal E é por isso que eu to indo lá, mostrar algumas coisas pra vocês Acho que eu vou ser amiga dela Gente, olha só, não sei se ela vai responder Mas depois a gente volta Mas vamos lá Vamos lá, Melcat Aqui gente, ó, to entrando nessa passagem Vamos ver o que ele vai falar Ok Ok, vou dar muita mãe pro meu pet e eu vou obedecer tudo o que ele disser Ele quer primeiro dormir Quando fica maior ele tá na hora dele dormir Olha como ele fecha os olhos e dorme minha gatinha Enquanto ele vai dormindo, vamos olhar aqui, ó Aqui são as partes que sim, que tem vasilhas pra ração e água Aqui são caminhas Tem aquela dali que é a última, cheia de patinhas roxas, que é a mais cara E aqui são cada item E eu já comprei minha banheira Aqui são os itens das camas Porque eu já comprei a minha Eu não sei como é Daqui a pouco minha gatinha vai acordar Ah não, ela já vai acordar Enquanto eu vou limitar mais um pouquinho Vamos ver aqui, ó Tem cada banheira que eu vou mostrar, ó 100 mil reais Essa aqui é bem cara Tá vendo, ó Toda de 15 moedas Essa daqui não Ixi Nossa Vocês perceberam que a minha gatinha subiu de nível, ó Vou pegar a minha gatinha no colo e vamos sair Ela vai chegar até o nível 5 E aí O que é isso? Olha, consegui Ixi, não deu, gente Oiê Bom dia Vamos falar aqui com ela É por causa que Eu fui Eu fui ali, já volto e Ai, ela gosta de mim Nós vamos ser, amiga Ixi, só que eu vou pro robozão Ixi, tem me agachir sem querer Eu não quero ela sendo minha amiga, não Vou rir na cara dela Agora Eu não sei de quanto tempo vai demorar Mas vamos Vamos dando mais um Mais algumas olhadas Ai, garota, sai daqui Tô com medo dela me perseguir Olha só Quem tá aqui Nunca devem deixar o A marabeta Só que não tem Ninguém na escola E agora? Tão vendo? Nunca pode deixar Vai, marabeta Ixi, não tem como, gente Deixa eu tirar ela Vou falar Tchau Vou falar Tchau Ixi, agora Será que ela vai ser minha amiga? Espero que sim Eu tenho essa roupa Gente, eu não entendi Gostei do pouco dela Ixi, não tem ninguém Pra brincar comigo Peraí, gente Oi, mãe Peraí Gente Vamos dar mais uma olhada Eu não sei como vai ser Eu acho que vou pegar um balão Um balão de gato Ai, que eu vim com a minha gatinha Vamos lá Ai, gente Cheguei Tchau, balão Aqui tem algumas fotos Do PKSD Ali, ó Tem mais uma Deixa eu Ai, que lindo Esse gatinho azul Tem um menino aqui, ó Ixi Gente Enquanto eu vou Ali, ó A outra parte, ó Só se abriu essa Aqui tem um robôzão Que fala as mensagens Aqui, ó Olá, bem-vindo ao Pet Shopping Temos muitos pets esperando por um Por um amigo com você Eu adoraria Que tem um pet Só o meu Só o meu Então Tenho Economizado moeda Sempre que Posso Aí, gente Ó, vou fazer carinho nela Quer carinho, meu cat? Minha gatinha Gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Um big beijo Para todos vocês Fica com Deus Tchau E até o próximo vídeo Tchau, galera